Bom dia, gente! Começando mais uma semana no Diário da Dieta. Sim, ainda continuo com essa voz rouca, porque ainda não melhorei das minhas alergias, mas tá tudo bem. Domingo foi o aniversário da Maria, vocês puderam acompanhar essa semana no canal. Eu mostrei tudo, os preparativos e o aniversário. Então hoje a gente volta pra nossa vida, nossa vida de comida normal, né? Entrando na dieta, entrando no eixo de novo, pra eliminar aqueles quilinhos indesejáveis, tá? Já arrumei meu café da manhã, hoje é terça-feira. Ontem eu não gravei, porque ontem foi dia de faxina, aquela coisa toda que eu sempre falo. Então, ó, hoje eu vou comer uma fatia de pão integral e um pouquinho de mamão com meia colher de aveia. E o meu cafezinho, ó, preto de sempre. Então esse vai ser o café da manhã de hoje. Bom dia, terça-feira! Meu almoço de hoje, gente, ó, tem 3 de feijão, 3 de arroz, aqui couve refogadinha com banha de porco e chuchu refogadinho com alho e cebola. Hoje não fiz proteína porque eu não tô afim de comer, sabe? Não sei, eu tô... Não sei explicar pra vocês, essa gripe, não tá me dando vontade de comer nada. Eu vou comer a comida porque tem bastante verdura e legume, então isso aqui é bom, eu gosto, sabe? Mas de proteína hoje eu não vou comer nada. Então esse vai ser o meu almoço de hoje, tá? Princesinha no colo e fanha desse jeito porque essa minha alergia não passa, essa gripe não passa. Tá um frio, mas um frio, gente, que dá vontade de ficar enrolada em 5 cobertores debaixo da coberta e não levantar nem pra fazer xixi, sabe? Mas eu não posso fazer isso, né? Principalmente porque eu tenho duas pequenininhas que ficam aqui por conta da mamãe, né? É. Daí eu tô num dilema, não sei o que como de lanche da tarde, porque, gente, não sei se vocês são assim como eu, mas no calor fazer dieta é muito de boa. Muito de boa. Porque você come uma fruta, você faz uma salada e tudo tá legal, você bebe 3 litros de água e no frio, como é que bebe água? Não dá pra beber água, não dá sede de jeito nenhum. E no frio, gente, dá vontade de que? Só coisa quente, entendeu? Só bolo, só pão, só café, só chocolate quente. A minha vontade agora era tu riscar um leite, fazer bem quente, colocar bastante nescau, sabe? Com um bolo bem gostoso e tomar de lanche da tarde. Mas a gente tá correndo atrás do prejuízo aí, né? Dos nossos finais de semana, esse final de semana que foi o aniversário de Dona Maria, a mamãe comeu muita besteira, então tem que correr atrás do prejuízo e voltar pro foco, voltar pra dieta, né? Porque a gente não quer ultrapassar o nosso peso e ficar, né, certinho na balança. Até porque quando você começa a comer muita besteira, o seu corpo tende a querer mais besteira. E quando você fica no foco, dá pra levar. Só que nesse frio, gente, misericórdia é muito difícil mesmo. Tá? Agora eu vou ver o que eu faço de lanche da tarde e eu mostro pra vocês. Mas eu não faço a mínima ideia. Porque juntar o frio, a preguiça, a misericórdia. O que a mamãe faz, Maria? Hein? O que a mamãe faz? Ela tá mostrando leite, ó. Então, gente, mas é isso. Eu vou ver o que eu vou comer aqui e mostro pra vocês, tá? E sabe o que eu resolvi fazer? Biscoitinho de banana. Porque, gente, ó, é gostosinho, dá pra comer com café, ó. Acabei de colocar aqui, ó. Aí eu coloquei um pouquinho de mel e urbopato em cima, pra ficar bem gostoso. Porque aí dá pra tomar com um cafezinho bem quentinho nesse frio, né? E é rápido, 15 minutinhos no forno, fica pronto. E eu gosto bastante desse lanche. É, porque, gente, ó, tá uma tentação, viu? Como foi o aniversário domingo, então sobrou muita coisa, né? Sobrou bolo, sobrou refrigerante, sobrou coisa pra fazer cachorro quente, molho, tem pão ali. Então, é muita desação, sabe? Dá muita vontade de comer, sabe? Vai sair, comer o que tem ali na geladeira mesmo, que tá, né, igual o molho que tava pronto. Podia esquentar o molho, colocar no pão, comer com batata palha, fazer aquele cachorro quente no capricho. Mas não vamos fazer isso, porque no final de semana a gente já fez a estripulia, né? Então não vamos fazer a estripulia também durante a semana. Porque senão depois a gente sobe na balança e fica frustrada, porque tá, ok, engordando. E, gente, pra emagrecer não é tão fácil não, mas pra engordar a minha filha é num piscar de ouro. Principalmente a gente que já tem o quê? Genética, né? Genética da minha família. Eu já falei que são todos de gordinhos, o meu metabolismo é mega lento. Esse barulho de fundo são as meninas brincando, tá? Hoje a Radassa não foi pra escola, porque a gente tá muito, muito, muito frio. Ai, meu braço, peraí. Uh, vou trocar de mão, porque, gente, ó, tendinite, né? A gente tem, então ataca. Ai, que dor. Nossa, por isso muita gente me pergunta, ah, Fran, por que que você parou de mexer com cabelo no seu salão? Já que você é cabeleireiro e quando... Por isso, gente, eu tenho tendinite aguda mesmo, não tenho um tendão meu que corroeu de tanto fazer, ó, escova, 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 escova. Então, o médico proibiu, disse que se eu continuasse, eu não, depois eu ia, né, não ia conseguir fazer nada com o braço, porque tava muito inflamado. Na época que eu parei, gente, eu não aguentava fazer nada, eu não aguentava nem mexer uma panela de tanto que tava inflamada. Depois fazendo fisioterapia, fiz acupuntura e outras coisas mais. E parei também de fazer o serviço repetitivo, aí melhorou, sabe? Mas é por isso que eu parei, por causa do tendinite. Mas, voltando a falar, que é difícil, muita gente fala assim, ah, Fran, é tão complicado porque eu tenho criança pequena, meu esposo come exageradamente, coisas besteiras e tal, então é muito difícil pra mim. Gente, pra mim também é. O negócio é a força de vontade mesmo. Se a gente for esperar todo mundo na nossa casa fazer dieta junto com a gente, a gente nunca vai conseguir fazer dieta. Porque sempre vai ter a tentação ali, ó, bem pertinho de você, entendeu? Então, o negócio, gente, é força de vontade mesmo e tentar. Então, por isso que eu faço esses vídeos aqui, pra gente se inspirar, sabe? Pra vocês se inspirarem do outro lado daí, porque eu fico muito feliz quando alguém me fala que conseguiu emagrecer mesmo nos meus vídeos, que os meus vídeos foi o pontapé inicial pra fazer reeducação alimentar. Isso me deixa muito feliz porque eu também passei por essa fase que eu via, eu achava impossível fazer dieta, porque eu achava que além de ser caro, eu passava fome, porque passava, gente. Nas outras dietas que eu fazia, essas dietas malucas, eu passava fome, porque ninguém fica em pé comendo alface, né? O que foi? Isso não pode beber. Você quer colo? Quer colo? Quer. O que que você quer? Quer. O que? Quer. Quer. Agora ela aprendeu a falar quer, gente. Ela quer tudo, né, meu amor? Quer. Ela quer tudo. Então é isso, tá, gente? Eu vou esperar agora meus biscoitinhos ficarem prontos. Vou passar ali um cafezinho bem do fresco, bem, que eu gosto bastante. E a gente toma no nosso lanchinho da tarde gostoso também. E não sai do nosso foco. A outra princesa tá ali, ó. Né, meu amor? Estamos todas com coberta aqui na sala. O chão está uma zona. Arrumei casa de manhã, mas parece? Não parece. Por quê? Porque eu tenho duas princesas em casa. E, ó, gente, deixa eu brincar, tá? Deixa rolar, ó. Deixa rolar a bagunça. Aí depois que elas acabarem de brincar à noite, eu guardo todos os brinquedos. Mas tem que deixar a criança brincar, porque é assim que desenvolve, né? Então é isso. Vou esperar meus biscoitinhos ficarem prontos. Já, já eu volto pra mostrar eles prontinhos pra vocês e pra gente lanchar juntas no nosso lanche da tarde. E ficou pronto os biscoitos. Eu vou comer três biscoitinhos com um pouquinho de café. E vai ser o meu lanche da tarde. Ó, minhas catinhas já pegou o biscoito aqui, ó. Então agora, hora de lanchar. Bom dia, bom dia. Começando mais um dia. Hoje é quarta-feira. A alergia não me deixa, mas estamos felizes, né? Já comecei o meu dia, já preparei meu café. Ó, tem aqui o meu cafezinho preto de sempre. Minha torradinha de pão integral, que vocês sabem que eu sou o quê? Viciada, né? O meu café da manhã predileto. Quando eu comecei a reeducação alimentar, pra quem me acompanha... Melhor, pra quem me acompanha há muito tempo, vai ter que responder aí embaixo. O que eu comia todos os dias no meu café da manhã, quando eu comecei a minha reeducação alimentar. Quero ver se vocês sabem, é? Então, comenta aí embaixo o que eu comia, pra me ver se vocês estão sabendo mesmo, hein? Então, ó, hoje vai ser fatia de pão integral. Mamão com um pouquinho de aveia. Eu já expliquei também porque eu coloco aveia no meu mamão. E é isso, vamos começar o nosso dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, eu tô bebendo. Olha. Café com leite, né? E açúcar. Bom dia, gatinha. Bom dia, você tá tirando sua meia? É. Delícia da mamãe. Então, é isso, gente. Vamos começar o dia, porque hoje o dia tá cheio de coisa pra fazer. Então, vamos começar com o café, ó, bem reforçado, pra gente aguentar o lerere, né? Então, bom dia, gente. Lanche da tarde de hoje, gente, ó, vou comer uma fatia de bolo de cenoura fit. Gente, essa receita já vai pro canal logo, logo. Mas eu vou comer, ó, uma fatia. Esse bolo ficou maravilhoso, gente, ó. E nada como comer sem culpa, né? Pra tintar sujo, porque o marido comeu aqui. Agora é a minha vez de tomar café. Eu vou comer uma fatia de bolo com um pouquinho de café. E vai ser o meu lanche da tarde de hoje. E olha que bolo, gente. Delícia, tá? Delícia mesmo. Minha janta de hoje vai ser... Bom, gente, minha janta de hoje vai ser um pedacinho de torta de frango fit. Ó. É uma torta fit de frango. E vai ser a minha janta de hoje, tá? Bom dia! Bom dia, gente. Começando mais um dia. Lá, glória a Deus que a minha energia tá passando. Essa noite eu dormi bem melhor. Tô bem menos congestionada. Tossi bem menos. Graças a Deus, né? E hoje é quinta-feira. Então eu já levantei, fiz o meu café. Hoje de café da manhã temos uma princesa linda. Bom dia, minha princesa. Que tá comendo fruta e bolo. Minha outra princesa que tá ali virada de costas. Opa, opa, opa. Bom dia, lindeza. É. Também já tomou o café da manhã dela. E agora eu vou tomar café. Vou colocar. O que foi? Então eu vou tomar o meu cafezinho preto sempre. Vou colocar aqui pra mim tomar. E o bolo de cenoura fit que eu comi ontem. Vai ser o meu café da manhã de hoje também. Vou comer, ó. Uma fatia. Aqui. De bolo. Com um pouquinho de café. E vai ser o meu café da manhã de hoje. Então bom dia, quinta-feira. Ah! E, gente, aquela torta que eu mostrei ontem à noite. Que eu comi aquela torta de frango fit. Gente. Fica uma coisa. Olha. Provas de que ficou bom. Foi que eu comi um pedaço. E meu marido comi o resto. De verdade, gente. Eu comi aquele pedaço que vocês viram. E o resto foi meu marido. Sem brincadeira. Tinha refrigerante aqui em casa, ó. Ele bebeu com refrigerante. Comeu o resto da torta. De tão gostoso que tava. Não parecia ser fit assim. Nunca. Então, gente. É sério. Não é porque é fit que é ruim, tá? Todas as receitas que eu coloco aqui no canal. São receitas deliciosas de verdade. Que todo mundo aqui em casa gosta. Então agora deixa eu tomar meu café. Porque eu tô morrendo de fome. Então bom dia, quinta-feira. E o meu almoço de hoje, gente. Temos chuchu, moranga, um ovinho feito na banha de porco. Aí aqui tem duas colheres de arroz. Deixa eu levantar aqui. Peraí, peraí, peraí. Ó. Duas colheres de arroz. E aqui três colheres de feijão. Vai ser o meu almoço de hoje, tá? Bom apetite no nosso almoço, então, de quinta-feira. Minha janta de hoje, gente. Eu só esquentei o que eu tinha. E fiz uma couve. Aí coloquei um pouquinho de molho aqui, ó. Que tá aqui em casa. Daí eu não vou jogar fora. Coloquei aqui pra comer. Então tem duas colheres de arroz. Três de feijão. Couve e um pouquinho de molho. E vai ser minha janta de hoje. Bom dia! E como é bom ouvir esse sonzinho do café, né? Caindo na xícara. Essa fumacinha saindo. Isso me dá uma alegria. E eu não sei porque o meu dia só começa quando eu tomo meu cafezinho mesmo. Como eu amo esse momento. E bom dia, gente! Hoje é sexta-feira. Pra honra e glória do Senhor, sexta-feira. Ai, coisa boa, gente. Amanhã é sábado. Logo depois é domingo, dia de descanso. Ah, que gostoso! Como é boa, Vi, que é sexta-feira. Vocês também gostam de quando chega sexta-feira? Ai, que delícia, né? E hoje a gente vai começar o nosso dia com o meu cafezinho de sempre. Então, temos o meu café pretinho, uma... Eita, que a voz tá enrolando! Uma fatia de pão integral e uma fatia de babão com um pouquinho de aveia. Estou acompanhada por uma bela princesa. Bom dia, minha linda! E o cachorrinho dela. E a minha outra princesa está o quê? Revirando o quarto. Bom dia, minha gatinha! Oi, gente! O meu cachorrinho é de verdade. Ele queria ficar aqui. Queria, né? É. Então, é isso, gente. Bom dia, vamos tomar café. Se anima daí que eu animo daqui. Junta com aqui que eu junto daí. E aí, vamos que vamos, né? Então, bom dia, sexta-feira! De hoje, gente, hoje tá bem simples mesmo. Porque acabou tudo na geladeira sexta-feira, né? E essa semana eu não fiz feira, só semana passada. Então, acabou tudo. Eu fiz batatinha, que tinha na geladeira. Cozinhei ovo. Eu tô comendo um ovo e meio. E aqui tem feijão. Então, tem aqui o carboidrato, a proteína. Faltou a salada, mas hoje não temos. Então, vai ser isso aqui mesmo de almoço, tá? Bom, gente, tô aqui no carro. Meu esposo foi ali no mercado, comprou um leite. Tá faltando lá em casa, acabou. E aí, eu esqueci de mostrar o meu lanche da tarde. Mas o que eu comi de lanche da tarde foi muffin de banana, ó. Tô até comendo meio aqui. Eu levei lá pro salão, fiz uma fornada e levei pro salão. Minha avó tava lá, minha mãe. Então, eu comi um muffin lá no salão com um pouquinho de café. Daí, sobrou meio muffin, ó. Eu tô comendo aqui no carro mesmo, que eu tô morrendo de fome. Hum, muito bom. Então, de lanche da tarde hoje foi muffin de banana, tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau.